E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cameraman, tô aqui na casa da Dona Maria. E aí, Dona Maria, tudo bem? Sim, graças a Deus, tudo bem. Hoje trouxemos uma batata de 14 reais, tá? Você vê que as batatas ficaram mais caras, né, Dona Maria? Mas tudo isso. Vamos ver se é boa, comer uma batatinha, tá? Beleza, Dona Maria, a gente vai provar hoje a batata frita, né, com um cafezinho. Ok. E vamos abrir aqui, né? Primeiro, a senhora pode abrir aí. Será que vai valer a pena, Dona Maria? Será que tá murcha, gente? Eu não sei, hein? Ó, eles pregaram aqui, assim. Eu não aconselho isso. Ó, a Dona Maria não gosta disso, tá? E quer te chupir, mas não é essa caseira. Vamos colocar aqui, ó. Como é o nome disso aqui mesmo, Dona Maria? Maionese caseira. Dona Maria não gosta? Não. Vamos misturar aqui, ó. Tá? Aqui o lanche da madrugada. Madrugada não, é, né? O que horas são, Dona Maria? Nove horas? É, você sabe que eu não posso comer batata frita, apesar de eu gostar muito. É, madrugada porque eu que vou comer... Eu vou provar umas duas, três... Eu que vou comer de madrugada, né, Dona Maria? Então vamos lá. Café, tal, e... Será que tá bom? Vamos lá. Vocês gostam de batata? Eu gosto. Olha aqui, até quebrei aqui. Será? Foco e... Elas estão muito bonitas. Bonitas. Ok. Batatinha aqui pra vocês. Vamos provar, Dona Maria vai provar. Calma, Dona Maria. Cuidado com o gatinho. O gatinho subiu aqui a mesa. É, eu tô segurando ele aqui. Vamos colocar aqui. Vamos degustar com nossos amigos. Sim. Do canal Dona Maria. Sim. Pessoal, quer mudar o canal Dona Maria? Não. Então tá. Pode provar, Dona Maria. Fique à vontade. Tá muito bom, do jeito que tá. Tá com queijo ralado, tá, gente? Aqui, ó. Queijinho ralado. Ah, cadê o palito? Ela tá aqui. Ela tá muito boa. Hum. Toma o seu palito. Tá bom, Dona Maria? Pode comer. Vamos. Vou pegar mais essa e tá bom. Eu sei que todo mundo gosta de batata. Eu também gosto. Só que eu não posso tá comendo. Principalmente eu sei a noite. Hum. Quem não gosta de uma batata, né, Dona Maria? Olha, gente. Olha lá. Que tão deliciosa. E viu? Muito boa mesmo. Uhum. É tão boa mesmo, né? Tão. Olha, a gente tem um pouco de trauma, porque a última vez que a gente pediu batata, a gente nem gravou. Tava murcha, né, Dona Maria? Estava sim. Hum. Temos que sorrir, né, gente? Que cara triste, eu não pago a conta. Hum. Então, o cafezinho tá bom. E aí? Tem esse aqui, tá aqui, gente, ó. Ahn... 14 reais. Depois da entrega. Hum. Isso com bice. Um arrozinho branco e uma saladinha. É, eu... Pois é. É muito bom. Eu achei que ia aguardar pra amanhã, mas é o que eu vou comer. Como. Hum. E aí, gente? O que vocês acharam? Tão boas. Molho. Hum. Tá querendo o chão. Eu já parei por aqui. Já, Dona Maria? Tem certeza? Já tenho certeza, sim. Hum. Hum. Manda um abraço, pessoal. Ahn... É... Um abraço a todos. Umas amigas e amigas. Beijos respeitosos no coração de cada um. E só agradecer o carinho e a atenção de todos. Hum. Tem que virar ele também, mas... Tomar com café mesmo. Hum. Essa batata... Tá ótima, Dona Maria. Hum. E é isso aí. Gente, obrigado. Só compartilhando com vocês. E... Quais são os planos próximos dias, Dona Maria? Os meus planos só Deus sabe. Dona Maria não gosta dessa palavra. Não, então eu não fico falando nada. A gente vai se liciando em tudo. Então, gente. Tá aqui, ó. Batata. Comprada aí. Não é iFood, tá, gente? Porque a gente não usa o aplicativo. A gente liga direto pro estabelecimento. Essa aqui, 14 reais. Tem a média de 10. E a pequena de 7. Ia ser só um porçãozinha. Não, é que nós devemos entender que a pessoa vai vender conforme ela comprou. E ela tem que ter algum lucro em cima. Ah, é verdade. Dá pra fazer em casa, né? Mas... Tá, mas é muito trabalhoso. É muito óleo, né? Muito. Gente, muito boa essa, olha. Eu tava com receio de vir murcha. Mas está aprovado. Obrigado. Tem que ver em mate pra todo mundo aí. E até a próxima. Valeu, Dona Maria. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.